E aí galera do meu canal Cheiro de Mato com Toninho Tô aqui na serraleria hoje Pra vir vistoriar a segunda etapa do mini trailer E aí galera, estive aqui uns dias atrás Tá aí o vídeo, tá mostrando aí como que ela tava E agora, tava só na carretinha, né, só na base E agora nós já fizemos a estrutura metálica em volta Ela já tá toda estruturada E nós vamos mostrando aí como que ela vai ficando Como que o mini trailer vai ficando Tá ganhando forma E aí galera do meu canal Tô aqui na oficina Aí o projeto já tá Do mini trailer, tá tomando forma Chegou o material já E o serraleiro tá fazendo o piso do banheiro Aqui vai ser a baia A baia onde vai abrigar o banheiro Aqui nós andamos fazendo uns desenhos Onde vai ser a cama A traseira aqui vai ser a cozinha E já tá tomando forma E assim que tiver alguma coisa pronta aqui A gente volta aqui Pra tá mostrando, né Tudo direitinho Como que vai ser o mini trailer Tô muito satisfeito Tô muito satisfeito Tá tomando forma Vamos, segue a gente aí Que a gente vai mostrando aos poucos Ele ficou com 1,85m E tá Tá ganhando forma As laterais já foram Todas Já instaladas no lugar Aqui atrás Vai ser a cozinha O espaço da cozinha já tá aqui E aqui na frente A baia do banheiro Faltando piso ainda Tá faltando teto E nós estamos aí, ó Fazendo mais um Uma etapa Do meu mini trailer Não tem pressa Não tem muita pressa não Tá devagarzinho O pessoal aqui tá Tá fazendo tudo direitinho E agora Nós estamos aqui com a Com a solda Como que chama o João Leia na solda? Solda MIG Solda MIG Ela vai ser toda soldada em volta Toda soldada na solda MIG E depois só o fechamento de ACM Sim Maravilha É isso aí Daqui uns dias A gente volta Pra mostrar mais alguma coisa Fui Vai seguindo a gente aí Que a medida que for fazendo As etapas Eu já vou mostrando também A segunda, a primeira etapa Tinha ficado pronto Hoje terminou A segunda etapa Agora vamos soldar Ela tudo primeiro Pra depois fazer O revestimento Externo Externo